Olá pessoal, Paulo Aquino. Vou dar uma dica para vocês, como vocês ligarem essa placa-mãe. Às vezes você pega um notebook todo desmontado, sem a frente, sem o teclado, e você quer ligar e fica difícil a gente saber. Então, eu estou fazendo um vídeo de como ligar todas as placas-mãe. Tá? Se inscreve no canal aí. O canal é novo, tem 530 vídeos para vocês se divertirem. Ó, esse aqui é o HP Pavilhom. Esse aqui é o Pavilhom. Esse é o Pavilhom DV5. Existem vários modelos, tá? Do DV5, mas tudo bem. Então, como que a gente vai fazer para... Para achar o botão Power. Ó, esse aqui tem HDMI, tá? Então, é muito simples, tá? Se nós formos... Logo na esquerda aqui, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem um flat aqui com seis, seis vias. Então, o terceiro, da esquerda para a direita, o terceiro, se você der um curto, ela liga. Então, aqui é para você ligar. Ligar é uma coisa, funcionar é outra, tá? Então, vamos lá. Se nós formos medir todos aqui, está dando três volts em vários pinos aqui. Então, não adianta. A gente tem que descobrir o pino certo. Não adianta ficar dando curto em todos os lugares. Como que você faz para descobrir o pino certo? Põe um multímetro no diodo. O diodo, ele só conduz energia de um lado para o outro. Ele não... Se você inverter os fios, ele não passa energia do outro lado. Então, o que você faz? Põe no diodo. Você colocará o multímetro no diodo. Aí, é assim. Aonde é terra, qualquer lugar for terra, o negativo, você vai pôr o pino positivo. E aonde é positivo, você vai pôr o pino negativo. Então, você vai fazer inversão. Na hora que você acertar o pino, ele vai acertar. Ou então, você vai ter que fazer um curto com algum fiozinho aí. Aí, o curto é direto. Negativo, você faz qualquer negativo, vai direto. Mas, para não dar curto, vamos lá. Ó, vou fazer um terra. Ó, peguei qualquer lugar aqui a carcaça. Então, eu faço um terra aqui. Ó, fiz um terra. Agora, eu já sei que é o terceiro. Eu posso vir aqui no terceiro direto. Você vai ver que a luzinha aqui vai acender. A luzinha que vai acender quando eu acertar o pino aqui, ó. É o terceiro. Ó, já ligou, tá? Então, ligou. Só que não está dando vídeo agora. Então, beleza, tá? Como que a gente sabe se realmente é esse pino? Ó, como o terceiro aqui ou o terceiro aqui? Então, eu vou pegar o terceiro aqui e vou ficar segurando ele. Ó, lembra que está no diodo. Então, eu ponho aqui no terceiro e ele vai desligar. Então, se esse for o power, ele vai desligar. Ó, um, dois, três, quatro. Pronto, desligou. Então, vamos de novo no terceiro. Ligou, tá? Então, é isso aí, tá, pessoal? É o terceiro pino da esquerda para a direita. Ligou. Desligou. Então, é isso aí. Última vez. Terceiro pino da esquerda para a direita. Então, muito fácil, né? Outra forma, pessoal. Com um fiozinho, você faz um negativo em qualquer lugar com um fio. Ó, faz um negativo em qualquer lugar. Não faça com essa mola, tá? Essa aqui é a mola de chuveiro. Se você encostar em qualquer lugar, você vai dar curto. Então, vamos lá. Pode pegar um fio encapado, porque aí não tem como dar curto. Então, vamos lá de novo. No terceiro fio. Ligou. Barulho e piscando. Agora, se a gente segurar, ele vai desligar. Pode ser um fio qualquer, tá? Você solda a ponta do fio, vai ficar... Em vez de ficar mole, o fio vai ficar rígido, né? Então, terceiro pino. Conta até... Um, dois, três, até... Pronto. Desligou, pessoal. Então, é só fazer um aterramento. Bem simples, né? Então, é isso aí, pessoal, tá? Então, se inscreve no canal aí, que eu estou colocando muitos... Como ligar muitas placas-mãe sem botão power, tá? Então, é isso aí. Obrigado. Até mais.